Fran, ela engravidou de outro e quer voltar comigo. O que faço? Amo minha família, mas não posso aceitar isso. Irmão, você não tem compromisso com o erro. Volte atrás. Proteja sua esposa, seus filhos. Essa criança é de Deus e você vai ser escolhido para cuidar. A sua família é a maior instituição na Terra. Sua esposa, ela é imperfeita. Eu sou imperfeita. Você também. Perdoe. O Senhor vai ver você de outra forma. Você sabia que na hora da nossa prestação de conta, o Senhor vai perguntar sobre a sua esposa. Não, é porque ela engravidou de outro. Não, irmão. Agarra essa causa e deixa quem falar. Ama tua mulher, tua família. A tua família é a maior instituição que existe na Terra.